Salve, salve, galerinha da Crocs Game! Estamos junto novamente para mais um vídeo. Eu sou o Algo Crocs e hoje nós vamos aí de Provação de Atena, andar 96, etapa 1, até o Guardião completinho para vocês, né? Então já sabe o que fazer, já vai deixando aquele like esperto, não se esqueça, inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando, porque tem gameplay de tudo quanto é jogo nesse canal e todo dia tem vídeo novo. Então vamos embora para as batalhas, vocês vão curtir aí e lá no finalzinho eu vou comentar a última batalha, beleza galera? Tamo junto e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Toma ataque no Doku e curar com a Marim 100% de furo, show de bola, vamos ver o que vai dar É muito dano que a gente toma, nossa quase, quase levado, quase levado a minha luna ia falar, mas levado a minha luna Mais uma vez agora, então vai demorar mais um pouco né, porque eu vou ter que ficar entreaquecendo uma vez Não tem problema, vou tentar levar logo o Ban, porque o Ban tá começando a ficar complicado aqui Por mais que ele seja enfraquecido, ele tá começando a dar muito dano também E tá complicado hein, mas eu acho que agora ó, com o enfraquecimento que eu dei já, ele já tá tranquilo Mesmo com o enfraquecimento o Ban ainda tira muito dano, cara, é absurdo esse cavaleiro Só assim né, na aprovação de Atena, ele mesmo, você jogar com ele mesmo em PVP já não serve muito bem não Não tira esse dano todo né, claro Ao Doku aí mais uma vez, pelo menos o Doku aqui não está reparado né, então fica bem mais fácil Se ele tivesse reparado, ia ser absurdo, aí teria que usar um Shaka aqui, tá Caso você tenha dificuldade aí com eles e não tenha cavaleiros fortes o suficiente Tipo, usa o Shaka de Vige, se tiver reparado vai ser melhor, se não tiver, usa ele assim mesmo Porque aí você pode ficar selando aí o Ban e o Dor, tá Caso precise Olha, mais uma vez Tome dano E agora o Milo termina Foi difícil? Foi um pouquinho Não foi o bicho de sete cabeças, tá Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários Que eu vou tentar ajudar você a passar, beleza Tamo junto É nóis É Crocs Game Tchau 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 Tchau